Pé na estrada. Muita gente aproveita o feriado prolongado para viajar. Ao vivo vamos mostrar o movimento nas estradas da região. Páscoa nas montanhas. Com o clima ameno do outono, muitos turistas sobem a serra. Campos do Jordão tem disponíveis apenas 20% da rede hoteleira. Mais de 200 mil turistas devem passar pela cidade durante o feriado. E olha só, chocolate é o que não vai faltar. Páscoa na praia. Para quem curte o feriado no litoral norte, uma boa notícia. Apenas três praias estão impróprias, de acordo com a CETESB. Programação Santa. Você vai saber onde tem na região as encenações da morte e ressurreição de Cristo. No Futsal, São José estreia hoje na Liga Paulista. A equipe vai brigar pelo título com técnico novo e elenco reformulado. Nossa equipe esse ano ficou uma equipe bem formada. Eu acho que com muito trabalho e comprometimento de todos, acho que a gente pode colher bons frutos. Quinta-feira, 24 de março, véspera de feriado prolongado. Estamos no ar com o Bande Cidade, segunda edição. Boa noite. O feriado prolongado começou para muita gente que já está com o pé na estrada. Então, vamos saber do movimento das rodovias que cortam a nossa região com a repórter Débora Carvalho, que está no entroncamento da Carvalho Pinto com a Tamoes. Né, Débora? Muito boa noite. Boa noite, Dianda. A todos aí que estão assistindo o Bande Cidade. Eu estou aqui, como você disse mesmo, no entroncamento da Carvalho Pinto com a rodovia dos Tamoes. Neste momento, o trânsito está acima do normal e venta bastante por aqui. Agora, para dar mais informações sobre as estradas, as rodovias que cortam o Vale do Paraíba e Litoral Norte, eu vou conversar com o tenente da Polícia Rodoviária Estadual, Rodrigo Lopes. Tenente, boa noite. Como está o movimento das outras rodovias? Boa noite. O movimento, no momento, está acima do normal. Então, vários usuários aí já pegaram a estrada aí, sentido aos seus destinos. Agora, quem escolheu ir viajar agora no período da noite e na madrugada de hoje? Quais são as orientações? A Polícia Militar orienta a fazer um planejamento da viagem, orienta que o condutor do veículo, ele redobre a atenção, principalmente no período noturno, mantém uma distância do veículo que vai à sua frente, tudo com a finalidade de evitar acidentes. Tenente, quanto à operação, também quanto ao bafômetro, como que a polícia se prepara neste feriado prolongado? A Polícia Militar fez um planejamento estratégico, então serão diversas operações em todas as rodovias. Estamos com o etilômetro, vulgarmente conhecido como bafômetro, em todas as rodovias, bem como com o aparelho radar. Então, a Polícia Militar orienta os usuários da rodovia a respeitar a sinalização de trânsito, não transitar pelo acostamento, não fazer ultrapassagem no local proibido, após ingerir bebida alcoólica, não assumir a condição do veículo e verificar as condições do veículo, como sistema de iluminação, sistema de freio, entre outros, a fim de evitar acidente. Tenente, teve um acidente na estrada que liga Campos do Jordão a Santo Antônio do Pinhal. O que aconteceu e como que segue o trânsito neste momento por lá? Foi um tombamento no caminhão, aconteceu momentos atrás, sem vítima, tem uma faixa bloqueada no momento, mas a Polícia Militar, juntamente com o DR, já está fazendo toda a operacionalidade para o condutor aí conseguir prosseguir em sua viagem. O horário de pico hoje nas rodovias segue até que horas? Sim, hoje até as 22 horas, seguindo dados do ano passado, e amanhã no período da manhã, das 7 às 14 horas. Obrigada, tenente. Já anda, eu volto daqui a pouco com outras informações das estradas que cortam aqui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Combinado, então, Débora, eu te chamo já já. Olha, e com a chegada do outono, muitos pegam a estrada também para subir a Serra da Montiqueira. O clima mais fresquinho, né? Leva os turistas para as montanhas. Em Campos do Jordão, além das baixas temperaturas, muita gente é fisgada pelos chocolates, que prometem ser a grande atração desta Páscoa. A expectativa é de que 200 mil pessoas visitem a estância turística neste feriado. E quem ainda não se decidiu, é bom se apressar, porque a rede hoteleira já está com 80% de ocupação. O verde vai dando lugar ao amarelo. As folhas, antes firmes nas árvores, começam a cair e já mudam o visual na Serra da Montiqueira. O outono chegou e, junto com ele, são esperados cerca de 200 mil turistas em Campos do Jordão durante o feriado da Semana Santa. Já começa a dar uma respirada boa a cidade em termos de valores. Porque nós estamos vindo aqui, nós tivemos um carnaval bom, a cidade estava bem no carnaval. Aí dá aquela entre safra, que a gente diz, né? Dá aquela parada, diminui o turismo, mas nos finais de semana sempre tem o turista que gosta de Campos do Jordão, gosta de um clima diferente. E agora, com a vinda da Páscoa, já dá um fortalecimento no turismo na parte financeira. Além das baixas temperaturas, outra coisa atrai os turistas para Campos do Jordão durante a Páscoa. O chocolate, que tem de sobra por aqui. Somente nesta loja, no Alto Capivari, por exemplo, a expectativa é vender mais de uma tonelada do produto entre quinta-feira e domingo. A gente é bem friozinho, ajuda bastante não só na vontade de comer chocolate, mas como no preparo todo do chocolate. O chocolate acaba tendo uma qualidade superior, feito em baixa temperatura. Toda fábrica de chocolate tem que estar em torno de 18 graus, a temperatura ambiente. Normalmente, nos outros lugares do Brasil, a gente tem que fazer através de ar-condicionado. O ar-condicionado seca o ar, prejudica um pouco o chocolate. A gente aqui quase não precisa. A conservação do chocolate também, o ideal é 16 graus. Aqui na loja, a gente tem até um ar-condicionado mesmo para manter essa temperatura. Mas normalmente, maior parte do ano, a gente não precisa de nenhuma coisa artificial. A gente tem essa temperatura naturalmente. A decoração também é um convite aos clientes. E variedade é o que não falta. Tem chocolate de tudo quanto é jeito e para todos os paladares. Uma delícia, muito diferente dos nossos lá do Rio de Janeiro. Principalmente lá da região dos lagos, onde nós moramos, em Araruama. Deliciosos os enfeites, nas lembrancinhas, o sabor também. Então está no lugar certo na Páscoa, né? Certíssimo, certíssimo. O sol cheirinho está deixando a gente já meio que encantado já. Não tem como não parar, não levar. Além do comércio, a rede hoteleira está otimista. O pacote para Páscoa está em média R$ 1.500,00 para duas pessoas, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Este hotel está com reserva de 70%, porém, a expectativa é que chegue a 95%. Tem os aventureiros que estão deixando sempre para a última hora. Eles estão viajando, não sei se é devido à crise, eles acabam procurando de última hora, mas acabam, às vezes, até pagando um pouco mais caro devido às tarifas. Mas a expectativa é que chegue uns 95% e, se Deus quiser, uns 100%, né? Estamos com coelhinhos para todas as partes, para dar o charme, né? Aqui nós desenfeitamos para Natal e agora chega para Páscoa e depois chega para a temporada. Cada época, por causa da sua estação, tem o seu enfeite. E esse movimento todo é só o começo. A temporada em Campos do Jordão fica ainda mais forte nos próximos meses. Porém, opções de lazer, gastronomia e belo visual estão garantidos nos 365 dias do ano. E de agora em diante, começa fazendo muito mais frio. E isso daí é um atrativo muito bom, que você, com frio, ele tem tudo a ver, né? Com a fondue, com vinho, com chocolate. Chocolate no frio não tem coisa melhor. Um chocolate quente ou uma barrinha de chocolate. Ou esses chocolates que nós temos aqui, que são artesanais diferenciados, que você não encontra em outros locais. Feitos, assim, basicamente exclusivos para Campos do Jordão. É uma marca nossa, esses chocolates. Então, você vai ver que, realmente, o frio é o complemento de toda a nossa cidade. Tem até água na boca, né? E para quem vai curtir o feriado da Páscoa no Litoral Norte, uma boa notícia. De acordo com a CETESB, apenas três praias estão impróprias. Veja quais são. Em Iubatuba, o banhista deve evitar a Praia Itaguá, principalmente em frente ao número 1724 da Avenida Leuvegildo Vieira. Em Caraguatatuba, é possível aproveitar todas as praias. Nenhuma está imprópria para o banho. Em São Sebastião, apenas uma praia recebe sinal vermelho. É a Porto Grande, em frente à Praça da Vela. E em Ilha Bela, a única praia inadequada é a do Pinto, no trecho que fica a 50 metros antes do Mercado Costa Norte. O Boletim das Condições das Praias é divulgado toda semana pela CETESB e pode ser conferido no site praias.cetesb.sp.gov.br. E como será o clima no feriado, hein? O tempo vai continuar instável na sexta-feira da paixão. Aquelas pancadas de chuva que normalmente ocorrem entre o meio da tarde e o início da noite devem aparecer também. Vamos ver. Na Serra da Montiqueira, o sol vai conseguir aparecer, mas vai disputar espaço com muitas nuvens. Em Monteiro Lobato e Campos do Jordão, mínima de 12 e máxima de 24 graus. No Vale do Paraíba, o dia será ensolarado, principalmente no período da manhã. À tarde, as nuvens carregadas aumentam e há chances de chover. Paraibuna e Areias vão marcar 29 graus. Guaratinguetá vai atingir 27. Apesar da possibilidade de chuva no litoral norte, a sexta-feira terá calor. Ilha Bela e Ubatuba chegam a 31 graus. O tempo vai ficar mais carregado em Caçapava com a chegada do final de semana. Amanhã, os termômetros registram 27 graus. Até domingo, as temperaturas sobem para 29. Já em Caraguatatuba, a máxima vai diminuir entre hoje e amanhã, de 31 para 28 graus. E chuva com trovoada deve surgir no final da tarde. E a partir de amanhã, a tarifa do transporte público de Ilha Bela vai custar R$ 1,00 somente para quem utiliza o bilhete único. A medida segue até o domingo de Páscoa. Mas quem paga a passagem com dinheiro, o valor é o mesmo, R$ 3,75. Um policial militar aposentado foi preso na madrugada de hoje após atirar contra uma mulher em Ubatuba. De acordo com a polícia civil, testemunhas disseram que ele teria entrado no bar da vítima no centro da cidade e feito ameaças. Durante a confusão, ele sacou a arma e disparou diversas vezes. A vítima, de 31 anos, foi atingida no pé. O policial foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, lesão corporal e também porte ilegal de arma. Na delegacia, foi estipulada fiança de R$ 5 mil, mas não foi paga. Ele deve ser encaminhado ao presídio Romão Gomes, em São Paulo. A seguir, a programação da sexta-feira Santa nas cidades da região e voltamos a falar ao vivo também do movimento nas estradas aqui da região. Os detalhes a gente conta já já. Sete horas, um minuto. Até daqui a pouco.